A própria carta da Marcha das Mulheres Negras, a Marcha de 2015, que eu acho que é um arco, inclusive, para pensar a Organização Política das Mulheres Negras no Brasil, traz justamente essa noção de um novo pacto civilizatório onde caiba as nossas vozes, os nossos olhares, as nossas narrativas, reconhecer os avanços, reconhecer que tem muita limitação, tem muita dificuldade, tem. Mas o quanto que a própria internet, essa coisa de furar as bolhas, que eu acho que é um grande desafio, tem nos ajudado nesse sentido da profusão, de outros olhares, de novos discursos. E, para mim, eu acho que é uma análise incipiente ainda, mas, para mim, eu acho que o sepultamento do mito da democracia racial veio por meio disso, dessa experiência de ter tanta gente falando, inclusive, sobre cabelo. E o quanto que a internet nos ajudou nesse sentido da disputa. Muito ainda para avançar, temos muito ainda para trilhar nesse caminho, mas eu acho que a gente já está... Eu acho que a gente também tem que valorizar os nossos ganhos, os nossos avanços ainda que limitados, porque senão a gente não levanta para a cama de manhã, se a gente não lembra do quanto que a gente está suando para mudar essa sociedade. E aí O que é o que é o que é? Obrigado.